A CIDADE NO BRASIL Primeiramente, antes dos nossos jornalistas, a gente falou para ele, o jogo aconteceu muito na equipe de Lopes, a vez de mares, a vez de fotos nos recebidos, foi confirmada que em Matelópolis, na terracia da região, tem que dar várias de policiais que eles, portanto, eles estarão fazendo uma repassada na outra terracia, aonde a mulher, digamos assim, falta de policiais que vai para tocar em frente, casos que acontecem em cada município. Mas a Dora Sá, daqui a pouco, o delegado Félix, já está aí, e aqui, para pelotas, portanto, 10 policiais que vinha, a gente vai ficar, e devem ter dado continuidade, a delegacia de homicídios, e dois, vão ir para a DEFREG, a delegacia de homicídios e assaltos. Seguramente, nós vamos desenvolver mais detalhes, a emoção de esta equipe de Lopes Car, que é importante como fãs ocupados de policiais, que é o que eu estava na DEFREG, a delegacia regional. Olha, e no ano de 30 anos, o governo do Céu de Roma, que é um trabalho de rua, que é um recente de ontem, o fato da lua, sendo uma paz do país, a delegacia da cidade, que é uma verdade, foi chamada por populares, que é um disparo de um agronefócio, que é banhado, e, de fato, convido pelo sarco. Sendo uma polícia que tem a condição, eles podem, de reconhecer, protege a capulada, dando o nome de um suspeito. Nesta madrugada, em São José López, o pai do Carlos Santos, um homem de 26 anos, não satisfeito do laboratório das várias companhias, acabou adiando fome na casa, só que esta vez não foi com gasolina, nem com Deus ele, foi com a chassa. Ele acabou, inclusive, sendo preso pelas autoridades do município de São José López, então acabou o povo favorável que ele não aceitava, neste relacionamento. Embora o jovem em São José López do Sul, ontem, a rua do Pedro I, no bairro Lomba, na cidade de Nova Anciana, acabou morrendo. Carlos López do Sul, em 18 anos, foi atropelado por um autorista que não reforçou o povo, ainda fugiu de amor com o delegado, que ele era com o caro do Lente. O problema onde aconteceu, os acidentes, seria de chamar o tímido, e não trouxe, era causamento, menino, menino de ração. Segundo os policiais, o Pedro seria um dos lágrimas, enfim, os lágrimas, não, 10 minutos, uma das 15 horas, o município do Ternardo, que ele era com o Ternardo, que o Ternardo, que ele foi, ele fez, e neste momento, como já foi identificado, foi realmente um gol, que ele acabou a programa de essa bolsa, de patramba. Inclusive, o autorista do Rio tem cartilha na zona de revisitação, e ele vai ser presencialmente, levado, provavelmente, ao presente, na viagem de jovem. Até porque ele também entra por oposição de socorro, que é um cantador. A pessoa não presta atendimento, é uma pessoa e foge do local sem prestar atendimento. Compreendo muito mais a situação do que temos que passar. O senhor não tem aqui, não é, não é? É, o outro lado e três, a minha coisa, a gente tem que buscar o dia a dia. Quando a polícia do governo federal, já está cansada de reemplazar a imprensa, que as mergadões aqui, não tem que ter um local indicado, não tem que ter um local indicado, não tem que ter um local, não tem que ter um local. Então, tem que ter um local, não tem que ter um local. Veja as fotos e dicas pela polícia do governo federal. Então, nessa operação do termo hoje, há 1.900. Há 1.500 pessoas foram elaborados, 520 de veículos abordados, 500 de primeiras pessoas fiscalizadas, 187 testes de agulomia, 9.900 a casa previdas, 12 veículos recolhidos a depósito, 95 atos de inflação de dúzia, e por lágrimas do local, estes crimes e atos de inflação de dúvidas, especificamente, porém, preabidas envolvidas de uma prisão por morte legal que ela ficou com o estado, por causa do vítima de um velho campo, mas, como isso tem, ali no 31 anos, e tal, dentro do rio, como é que foi retirado, dentro dos policiais da polícia rodoviária tribunal, que eles estavam, portanto, fazendo esta fiscalização do lugar dentro do local. Bom, agora eu vou escrever uma boa atenção, eu falei aqui, só está terminado. Já recansamos pela polícia rodoviária federal. E, na medida que terminou essa festa, foi colocado porque existiu tanto no táxi, devido a falta de ponto compatível para o impacto desse impacto de passageiros, que eram usando o rafamento de táxi, porque os outros veículos estão saindo do chão, por causa de oferta de todos os pratos coletivos para os interessados. Se acham que as mãos da polícia ficassem tomadas por pedestres, a cidade de São Paulo, e um dos testes que, simplesmente, tem embriagados, sob efeito de novo, e a polícia tem que ficar na viatura, cada um do poder, esta parte da BR-293, pelo seu poder, pelo seu poder, principalmente, a guerra e a floresta, porque não tinham confusões que as pessoas que estão empregadas, quando nenhum cara faz de abertura. Parte do local. Hoje é recortivo. Mas, eu não estou dizendo com atras, né, federal? Esperamos, né? Porque, cada vez que se realizasse, também, a polícia rodoviária federal, a polícia rodoviária federal, a polícia rodoviária federal. Tá certo, obrigada. Se você quiser entrar em contato com a produção do Antíquia 12 Horas, envio e venho ao personalismo, arroba nativatv.com.br, ou pelo site www.ativatv.com.br, você também pode ligar para a nossa redação, 30275055. E o Antíquia 12 Horas de modificador, e o confuso do Antíquia 12 Horas, a v milliards de mensagem do Antíquia apesar deальные ondas de indisponías também, onde são estes, serem estes sentidos agora. Entenda dele Yale. Legenda por Sônia Ruberti